Ô doutor, o senhor tá chorando por quê? É, ele tá chorando de pedra Por quê? A alegria que meu candidato ganhou Ô doutor, vamos iniciar esse vídeo É um vídeo rápido e ligeiro Todo mundo brigou, chorou Levou tapa na cara Outros abriam a descarga na moto Pra ajudar os políticos, né? Muita gente, a pobreza do Brasil todo O senhor fez isso? Eu tô chorando aqui, agora é de alegria que eu ganhei Que o senhor ganhou até um presente, não foi? Ganhei um presente Olha lá o presente, vamos aqui mostrar um pouco aqui Chorando de alegria Ô, ô, a emoção, né doutor? A emoção E é choro mesmo Olha aí, ó Choro mesmo, aqui não tem negócio de jogar coisa, né? É verdade, eu filmo ali perto Aqui a pessoa ganhou uma coisa dessa, assim, ó Ô doutor Olha Mostra pro povo Eu tô mostrando O doutor ganhou Ganhei, né? Ô doutor, no caso Pobre é um bicho que Não, assim, ele vai correr atrás do candidato a prefeito A vereador e briga, leva tapa E o senhor tá dentro de sua casa tranquilo De minha casa quando eu recebi O telefone lá Quando eu ia pegar o carro que tinha ganhado Quer dizer Quer dizer É de alegria que meu E é verdade, né? Meu candidato, né? O doutor tá feliz E agora eu saí disso aqui, ó Ô doutor, e a pobreza ganhou o que com isso? O senhor ganhou tapa Boa A bicicleta vai dar jeremia? Eu vou dar Arruma um aí Ô doutor Um detalhe Por que os meninos sumiu dos vídeos? Eu não fiz E saiu da horta? Nesse tempo, assim, de político Isso ganhou Ah, é É Pobrequeirinha pra lá Já não quer mais trabalhar, né? E o senhor tá feliz da vida Desde cedo chorando De casa ganhei esse carrão aí, ó É vida boa, né? É Ah, eu, quando vocês veem Eu derramar uma lágrima dessa aqui Desolhe Mostra pra vocês Porque aqui não tem nada de É verdade, ó De, ó Aqui não tem nada de Nada de Choro falso não, né doutor? Choro falso não Que alegria do meu candidato ter ganhado Eu só não posso falar qual número foi Mas eu posso Ah, sim Não, não é bom não Não é bom falar Não é bom não, é Mas o candidato já sabe É verdade Então o senhor ganhou um carro Sim E agora eu vou dar um alô pro pessoal Ô doutor, manda Só pros inscritos Quem não é inscrito não manda não Mas sei lá Mais outro particular Não, pode Não é bom não, doutor Só quem escreve lá e tal Eduardo é do Mercadinho Capucho Jara em Tapetinga Gilberto Gilberto Tigre É, o Elito O Elito Em Macarani E Erika Beto Seuxará Lá em Tororó É, lá em Tororó É, Fernando Lobo Fernando Lobo Dona Lindaura Lohane Lobo Lohane Lobo É, quem mais? Jeremias Jeremias É, quem mais, moço? É que o pessoal manda A gente esquece, moço É Tanto inscrito O senhor não tem dó não Nenhum pingo de dó Por que, doutor? Porque eu não tenho dó não Eles tinham que ficar Dentro de casa Igual eu fiquei Nessa quarentena, né, doutor? Coronavírus matando E agora? Perder o que ganhou O candidato ganhou Ainda vai tirar onda Da cara de quem perdeu, né? Ô, doutor E aquele povo que apanhou Fazer o que? Sossegar no canto Com a cara quebrada Com a derrota, né? É verdade Isso aí é o pessoal entender O doutor Beto não fez política Ficou dentro de casa Não fez política E fui feliz Ganhou um carro Ganhou um carro A bicicleta Isso aqui vai caçar uma pessoa Se querer, se não querer Vai Se não querer Joga pro ferro velho E aquele, o pessoal Principalmente o mais pobre, né? Que é a escada do grande É, a escada do grande Né? E o Dócio não tem dez não, né? Sempre pisa No primeiro, né? É verdade Vai ir pro segundo E o terceiro, né? Ô doutor E depois não vai fazer um vídeo O senhor rodando Ele já sabe dirigir? Já tem um motorista Eu não gosto de dirigir não Porque Ah, o senhor tem motorista Eu tenho motorista Por conta própria Ô doutor Suba aí Diz o senhor tá meio pifado Tá meio quebrado Tá meio quebrado Mas agora a política Já vai dar uma levantada boa Vai dar uma levantada Eu acho que o meu O meu O meu candidato O prefeito que eu votei Ele vai dar uma forcinha Pra o doutor Beto aqui Ah, doutor Beto Ele viu o doutor Beto O doutor Beto até pediu pra ele É verdade Ô doutor, então O meu candidato Ele já vai saber quem é Ô doutor Eu não posso falar Pode não, não Não dá Pode não, né? Mas ele lá sabe E o doutor também Foi descarado Que o doutor disse Não gostava de política Não mexeu com política Odiava política Não gostava de política Ô gente Fica dentro de casa Telefone ligando pra mim E chega na vesta da política O cara perde mais o Me ofereceu um carrão Ganhou Ganhou, né? Mas o senhor vai dar carona aos pobres? O pobre que pedir a carona A porta do carro vai aberta É, então Coloca dentro De qualquer maneira, né doutor? Ô doutor, pede o pessoal lá Pra se inscrever lá Se inscreva no canal Doutor Beto tem um desafio O desafio é o seguinte 10 mil inscritos Vai arrancar um dente De Jeremias à força À força Nós vamos amarrar ele E arrancar o dente, né? Amarrar ele E vai ser ao vivo, né doutor? E ele tá precisando também De uma cirurgia Certo Da cabeça dele Que ele tá com um problemazinha Na cabeça Ah, mas ó Quando o maquinário do senhor chegar Vai chegar meu maquinário Ainda tem que vir Muitas coisas Tem que vir O alicate Tem que vir O boquês Tem que vir A chave de fenda Ah, entendi E botar um bocado de parafuso Parafuso dentro da cabeça dele Para coxar O miolo dele, né? Ô doutor, é verdade O senhor viu ontem Ele tentou montar no burro Caiu Tá todo desbagaçado ali Não pode mostrar a cara dele, né? O dente quebrou um pedaço O senhor tem que dar um Ele tá todo desbagaçado Coitado Tá lá É, de qualquer maneira E o pessoal lá se inscrever Quem gostar do vídeo Continuar se inscrevendo Do canal É, de doutor Beto E doutor Beto Doutor Beto tá indo fazer uns vídeos Na Três Pontas Essa semana, né? Breve nós vamos fazer um vídeo Bem bonitão pra vocês Que vocês vão falar Esse aí não vai valer um like não Já vai valer milhões de likes É, doutor Beto vai subir No topo da Três Pontas Na topa lá em cima Se não aguentar subir até na topa Vamos no meio É verdade Que nós só colocamos o chapéu Até onde a mão alcança É, dinheiro pouco Doutor tem muito Dinheiro pouco Doutor tem muito O doutor compra Se dá paga, né? Eu compro Se puder O doutor Não compra fiado Mas também não tem crédito Né, doutor? Não tem fiado Mas não tem crédito, né? Então a vida do doutor Tá melhorando A política passou já Depois que eu arrumei esse carro Eu já vim de carro hoje Ah, rapaz Então de qualquer maneira Mais um vídeo Cadê o motorista, mano? O motorista tá dormindo Tá no descanso Valeu Vocês voltarem de novo E manda um abraço aí O pessoal de Tapetinga Potiraguá, Jordânia, Macarani, Maquinique Ribeirão Tudo o doutor tem escrito São Paulo São Paulo Interior de São Paulo Paraná Juba, Paraná, Mato Grosso do Sul Santa Carta Amazonas Salvador, Amazonas Pará, Maranhão É, tudo Espírito Santo E essas rodas do mundo inteiro aí, ó Mais um, doutor Hidalberto Aqui do Brasil Aqui do Brasil Aqui do Brasil Um abração pra vocês Até pra os políticos Todo o Brasil Toma aqui do doutor Hidalberto Ô doutor E até os políticos se inscreverem lá, né Vereador, prefeito Até os políticos De todo tipo de político Dá uma olhadinha no like do doutor aí, hein gente É verdade Mais um, doutor Hidalberto Mais um, doutor Hidalberto Valeu, doutor Aqui pra vocês, ó